Ao todo, são 400 mil pessoas que podem receber o desconto de até 65% na conta de energia, tudo isso pelo programa Tarifa Social. Todas elas precisam inicialmente estar registradas no Cádio Único do Governo Federal e também tem uma série de requisitos, receber até meio salário mínimo como renda per capita dentro da família, ou seja, tem uma pessoa que recebe um salário mínimo, mora ela e um filho, ou mora o pai e um filho, são duas pessoas para meio salário mínimo, renda per capita é metade do salário, isso é elegível, indígenas, quilombolas, pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC, ou ainda aqueles que são eletrodependentes. E para facilitar esse acesso e cadastro, a Equatorial, em parceria com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, vão montar estandes de atendimento nos 19 terminais de Goiânia e região metropolitana. O primeiro terminal a receber o ponto de atendimento é o Isidória. A população tem até o dia 31 de maio, de uma da tarde às sete horas da noite, para fazer o cadastro. Basta apresentar um documento pessoal com foto, a cópia do Cádio Único e também a conta de luz, mesmo que não esteja cadastrada no nome do morador do imóvel. A gente sabe que às vezes no dia a dia não tem tempo de ir no posto de atendimento, às vezes não sabe como conseguir a informação, Então a gente montou essa operação de vir dentro dos terminais, trazer o nosso atendimento para cá, para que as pessoas não precisem sair da rotina delas para conseguir fazer adesão a esse benefício. Em Goiânia, para fazer ou atualizar o Cádio Único, basta procurar os Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS. Precisa do documento pessoal, um comprovante de endereço. A gente pede que seja o da Equatorial, justamente por causa do número da unidade consumidora. E o documento dos familiares, para quem mora com mais de um componente, que não seja um pessoal. Se tiver criança na escola, é muito importante que traga o comprovante de escola. Além dos terminais, também é possível realizar o cadastro da tarifa social nas agências de atendimento de forma presencial da Equatorial Goiás e em todos os outros canais da concessionária. e em todos os outros canais da concessionária.